Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje eu comecei com a pele totalmente preparada e nada nos olhos. Hoje eu vou tentar imitar a maquiagem olhos da Jéssica Juvencio. Vou colocar fotinho dela aqui, acredito que algumas de vocês já conheçam. Eu já acompanho tem um tempo e eu gosto muito do trabalho dela, das maquiagens dela. Por mais que não seja um estilo de maquiagem que eu faça com frequência, até porque ela manja super bem dos esfumados, dos olhos mais dramáticos, e eu tenho um certo receio e medo de errar. Eu escolhi imitar a maquiagem olhos, um esfumado diagonal lindo, o qual ela utilizou só a palheta da Belly Angel. Como eu tenho a palhetinha por aqui, achei que seria mais fácil de tentar reproduzir, chegar um pouco perto desse resultado final. Lembrando, gente, que é um vídeo tentativo. A gente tenta, a gente se inspira na maquiagem, mas isso não quer dizer que vai ficar igualzinho. Eu vou conferir no tutorial dela, ao mesmo tempo, colocando em prática as cores, técnicas... Vamos ver o que a gente consegue. Gente, vocês vão notar uma diferença no áudio, porque eu tô com problema no microfone, e então eu tô intercalando o áudio do celular e do microfonezinho mais saquinho que eu tenho aqui. Então eu espero que não interfira tanto. Tô aqui com a palhetinha da Belly Angel e vou pegar exatamente as mesmas cores. Ela começou com esse tonzinho aqui, marrom e vinho. Tô pegando um pincelzinho de esfumar aqui um pouquinho, só o próximo do que ela usou. Então ela deposita na diagonal até aqui, na metade. Acho que é isso que eu entendi. Eu mudei o pincel porque o outro tava me boicotando, não tava dando certo. Peguei esse aqui da Candice Berenice, o pincel de esfumar. E agora ela fala pra tirar o excesso do pincel, voltar na sombra e varrer pra fora com o mesmo pincel. Só dando uma varridinha. Agora ela vai usar esse marrom aqui mais escuro, que fica do lado da sombra que a gente usou antes, com o pincelzinho de esfumar menor, depositando dentro da primeira sombra que nós usamos. Depois tá aqui com calma, que aí pra mim o negócio já fica tenso. Quanto a sombra é mais escura, eu já fico tensa. Agora ela voltou com aquele pincelzinho de esfumar, pra limpar as bordinhas. Pra agora esfumar o escuro, né? Essa última sombra marrom mais escura. Hoje todo mundo resolveu dar uma garimpada em casa. Tá fazendo obra? Tá quebrando azulejo? Gente, eu não sei se tá ficando igual, mas eu tô gostando. Olha, essa dica é muito boa. A sombra fica bem suave. O esfumado fica bem bonito. Em seguida ela usou essa sombra aqui com fundo meio bege, que fica logo acima da sombra branquinha. Aplicou essa sombra bem no início, onde tá branquinho. Onde foi a parte mais clarinha. E ó, depositando. E como ela falou, servindo como borracha. Pra limpar aquilo que a gente sujou. E é bom que essa sombra, ela meio que serve como borracha. Se você entrou muito, ela meio que dá uma limpadinha. E a ideia é aplicar em todo o iniciozinho, subindo. E até aqui, ó. Abaixo da sombra eu sujo. Agora tem um gran finale pra deixar esse olho mais dramatizado. A sombra preta com um pincelzinho menor. Só depositando no finalzinho. Meu Deus, peguei muito. Só depositou e vai voltar. Com o marronzinho do inicio. Esfumando esse preto. Pra fora. Agora, chegou a hora do delineado. Ela fez um delineador reto. Aquele delineado que não tem o gatinho. Não tem um delineador igual ela usou. Mas eu tenho esse aqui da Intense, do Voticário. Delineador líquido. E vamos aqui tentar. E ela voltou com o preto. No delineado. No finalzinho do delineado. Dando batidinhas. Agora eu vou aplicar o lápis branco. Que ela aplica na linha d'água. Eu não sei se esse meu aqui tá bom. Não. Não tá bom. Vou aplicar esse da Mouth mesmo. Que é bem pigmentado. Vou aplicar a máscara pra cílios. Pelo que eu vi aqui. Ela foi direto pro... Pra finalização da pele. Esse dos postiços. Vou aplicar um pouquinho aqui. Vou aplicar esses cílios da Kiss New York. Uau Natural 03. Que é o que eu mais uso. Agora ela finaliza rente e rente dos cílios inferiores. Com a sombra roxa e preta. Depositando e esfumando. Agora eu vou pegar o preto. Fazer a mesma coisa. E ela utilizou um batom nude bem clarinho. E daí que eu vou aplicar o Selfie. Que foi a tonalidade de batom que eu achei um pouco mais próxima do que ela usou. Maquiagem finalizada. Me contem o que vocês acharam desse resultado. Ficou um pouquinho parecido? Gente, eu tô tensa. Peguem leve nos comentários. Que é pessoa que não é profissa. Mas eu confesso que eu amei o resultado final. É um olho totalmente mate. Bem dramático. Muito bonito pra festa. Faz muito tempo que eu não faço um olho meio degradê assim. Acho que da última vez que eu fiz foi com as paletas da Vult. Tem vídeo aqui no canal. Mas eu amei esse resultado com as paletinhas da Belle Angel. Jéssica, se você viu esse vídeo. Conta aqui pra mim o que você achou. Espero que eu tenha chegado um pouquinho próximo da maquiagem que você fez. Que inclusive é maravilhosa. Eu tô vendo outras sugestões de youtubers amiga. Youtubers que eu acompanho. Pra poder trazer nos próximos vídeos. Se vocês tiveram alguma sugestão. Deixa aqui nos comentários. Que eu tento trazer e reproduzir aqui junto com vocês. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei. Pra eu saber que você gostou. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.